Já deixa o like nesse vídeo aí, viu família? Compartilha esse vídeo aí Deixa seu like aí, canal 1 Vai fazer esse vídeo bater 10 mil likes aí, beleza? Bora Foi tu que pegou essa porra aí, velho Logo te falando Vai aparecer essa parada aí, tu vai ver só Ficando doida Ele amanheceu com a boca suja hoje Oi, tia Porra, que pega esse negócio aí Não se meta Não se meta, não se meta Não se meta é uma chinelada na cara Agora eu vou querer meu bagulho aí Vou querer meu bagulho aí, tô te falando Tô falando que eu não peguei essa porra O que é que tu chama de bagulho? Gente, o que é que tu chama de bagulho? O que é que tu chama de bagulho aqui dentro de casa? Peraí, peraí Você já amanhece que essa frescura de vocês é Porra, fica me acusando de ter pegado as coisas E porra que tu fica chamando vocês? Ficou aí cedo chamando negócio de bagulho aqui dentro de casa? Tu sabe o que é bagulho, tia? Ei, mano, ei Qualquer coisa que seja bagulho, velho É um muro na tua cara, porra Sabe o que é bagulho? É o que eu vou tacar na tua cara, já já Senhora mais quem? De quem é essa sandalinha? Porque nós vamos de... Bora, bora, vai, 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 vai procurar, vai procurar Vai tudo, velho Bora, cara, foi quem que perdeu essa porra aí? Hummm Nossa, eu não vou furar o pene da tua moto aí, tô te falando É, dois coisas Tá agarrando ela pra tua casa? Bora, porra Tu me fazer eu gritar aqui que a minha negada tá doendo É, dois coisas Tu furar e tu pagar Põe um muro na tua cara, tô Bora, bora, bora Mãe, eu vou dar empurrada no ti aqui, mãe, tô no favor Dá aí, então, aqui pra te ver Dá aí, dá aí pra te ver Vem Vocês vão querer, vamo Vem Vocês vão querer? Bora, te manda pra tua casa Vai, a gente ir embora pra tua casa Vai, tu tia, vai, na paloça Vai, na paloça Vai, mãe Vai, na paloça Que bagulho Fala direito de porcaria de bagulho Bagulho, não tem o que fazer, não, merda Toma sua de chicote Já não é ruim, dentro Pera aí Cadê? Ih, porra Cadê? 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 Ai, Thiago, tá batendo aqui, homem O próprio cara ainda tá forte, eu tô te falando Já percubando Vem pro sogro então, vem Vem pro sogro então, cara Quer brigar tudo? Vem pro sogro Vem brigar mesmo Ah, mas era só que me faltava Sabe essa pessoa por aí de vocês? Vai, timbora pra tua casa E aí, mãe, olha Deixa eu daria uma limpada com isso Vai, timbora pra tua casa Pera Pensa que eu tô com graça pra tua cara É, Thiago? Pensa que eu tô com graça pra tua cara Pensa que eu tô com graça pra tua cara Olha, babigrel Oh, você achou que a gente ia brinca? Uh Bora, sai fora daí, os dois Olha, você é homem Bora, bate embora Vai tirar, bate de mão Não quero nem saber Com ferro mesmo Vai Olha duas quenga Uma ainda tem o bucho de go Você achou que a gente ia brincar? Vai acordar meu sutiã Bora, vai acordar meu sutiã Que é novo Bora, vai acordar Não, tá bom Vai acordar Minha dor é de finvela mesmo Na hora que eu fui colocando Rasgou seu sutiã Tudo vocês inventam Amanhece o dia perturbando Cuidado Sou a babigrel Se você quer ser meu É agora Macho, não Ai Tá ligado Cadê o papai? Cadê o papai? Pô Deixa eu mandar um salve pro brother aqui Como é o nome do brother lá Lá, Gigi Mãe Pai Gil Gilvida e Marise Gilvida o nome dele, né? Puta, mas se eu tivesse o nome desse Gil Gilvida e Marise aí Tamo junto, viu? Kametá, galera De Kametá aí Valeu aí Muito obrigado pela recepção Alô Valeu Tamo junto Beijo, família Deixa o like nesse vídeo aí, viu?